Olá, eu sou o Roberto Camargo e estamos no ar com o Governo Agora. O presidente Jair Bolsonaro continua a visita à Ásia. Em Pequim, teve encontro com empresários brasileiros e chineses. Depois, colocou flores no Monumento aos Heróis do Povo, no centro da capital. Em seguida, o presidente Jair Bolsonaro foi recebido pelo presidente chinês, Xi Jinping, com honras de Estado no Palácio do Povo. Durante a reunião de trabalho entre os dois países, o presidente Bolsonaro disse que a parceria entre Brasil e China tem tudo para dar certo e convidou os chineses a participarem do mega leilão brasileiro de óleo e gás. No final do encontro, Bolsonaro presenteou o presidente chinês com um agasalho do Flamengo. Depois dessa etapa da viagem à Ásia, o presidente Jair Bolsonaro segue para o Oriente Médio, onde visita os Emirados Árabes, Catar e Arábia Saudita. E durante a viagem à China, o presidente Jair Bolsonaro anunciou que vai isentar de visto os turistas chineses e pretende fazer o mesmo com os indianos. Neste ano, o presidente Jair Bolsonaro já havia isentado de visto outros quatro países, Estados Unidos, Canadá, Austrália e Japão. Na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que vai até domingo, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária lançou um desafio, a corrida contra o diabetes. Quem vê o Fabiano na esteira nem imagina que ele chegou a pesar 105 quilos. Diabético há 19 anos, há 8 ele resolveu mudar de vida. Perdeu 35 quilos em 3 anos e virou atleta. Eu durmo melhor, eu vivo melhor, a quantidade de insulina injetável que eu preciso é muito menor. Eu brinco assim, eu sou mais saudável que muita gente que não é diabética. Fabiano superou todos os obstáculos que a doença impõe. Depois de encarar várias corridas de longa distância e recentemente uma internacional de 160 quilômetros de bike, hoje em mais um desafio, deu largada a uma maratona de 10 horas de corrida. Tudo isso para provar que diabéticos como ele podem ter uma vida normal e saudável. O diabético tem que fazer atividade física, tem que se alimentar direito, tem que ter medicamento, produtos para a saúde com qualidade, segurança, eficácia, para poder se manter saudável. Segundo o Ministério da Saúde, o Brasil tem hoje mais de 12 milhões de diabéticos. Isso significa que 7% da população brasileira é afetada pela doença. Para conscientizar a população sobre o assunto, a Anvisa trouxe para a 16ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia a corrida contra o diabetes. Para que Fabiano possa correr por longos períodos, ele traz em seu corpo um sensor que mede a glicemia a cada 5 minutos. Se for necessário, a bomba de insulina libera uma dose exata. O equipamento é aprovado e regulado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. A Anvisa cumpre aí também com a sua obrigação de controlar fielmente, com muita qualidade, os produtos que a população brasileira utiliza. E o governo agora fica por aqui. Nos vemos na próxima edição. Até lá!